Por um ofício, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, solicitou a vice-presidente dos Estados Unidos e presidente do Senado americano, Kamala Harris, a disponibilização emergencial de vacinas para o Brasil. O pedido é por doses estocadas nos Estados Unidos e ainda sem previsão de serem utilizadas localmente. Segundo Pacheco, a ação seria a forma mais eficaz para conter a propagação da epidemia, já que o Brasil é o atual epicentro da doença. Nos Estados Unidos, até o momento, estão sendo aplicadas vacinas da Pfizer, da Moderna e da Janssen. 24,5% da população recebeu pelo menos uma dose da vacina e 13,3% já foi totalmente vacinada. O site da Agência de Prevenção de Doenças do governo americano mostra que das 156 milhões de doses entregues, 124 milhões já foram utilizadas. No Brasil, a senadora Cátia Abreu do PP de Tocantins, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, escreveu que a antecipação de entrega das vacinas vai definir quem são os países amigos do Brasil.